Amor Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 1,27 diz Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes E disso nós sabemos bem, não é mesmo? Que loucura para os sábios nossa decisão de casar nesse momento de nossas vidas De sermos de Deus, de fazermos a vontade de Deus em nós Amor 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 Amor